Casa com você, casa com você a qualquer hora, a qualquer momento, Deus abençoe, tudo bem? Perguntas, consultas, trabalhos, soca sua energia no WhatsApp, tá bom? Casa com você, a qualquer hora, a qualquer momento, presente e futuro, final do mês de maio, né? Hoje, dia 25 de maio, 2024, mês 5, casa com você, presente e futuro, a qualquer hora, a qualquer momento, sim ou não? Primeira carta, a história de vocês não acabou. Dividido, dividida, tá com dúvidas, dúvidas, parado no tempo, parada, não casa com você. A última carta foi a carta das lágrimas, do sofrimento, da dor, do abandono, dos...